Bom dia, quarta-feira. Gente, eu vou ficar de óculos, porque se eu tirar o sol tá muito forte, meu olho claro fica ruim. Então, amanhã inicia em Gramado a convenção da CVC. A empresa vai trazer cerca de 1.600 agentes de viagem para fazer uma imersão. Essa imersão vai acontecer lá no Serra Parque, onde eles ficam dois dias focados na parte de vendas e apresentação de novos produtos. Depois disso, eles terão, lógico, a parte turística, que vai ser visitar a nossa região de Gramado e Canela, com os parceiros, onde eles vão poder também usufruir. E é óbvio que essas pessoas vão estar hospedadas aqui em Gramado e vão estar circulando, principalmente a partir do final da tarde e à noite. Nós vamos ver esse fluxo um pouco diferente, só que é um fluxo com um olhar muito interessante, porque ele é um olhar do agente de viagem, é aquela pessoa que vende o nosso produto turístico. Então, é bastante interessante para Gramado que esse evento aconteça aqui. Lá dentro do Serra Parque, além da parte de vendas e da parte de apresentação de novos produtos, eles vão ter também premiação, vão ter shows, eu não sei de quem é o show, mas como a Ivete Sangalo é a garota propaganda deles, eu imagino que talvez seja ela. Imagino, gente, não leve isso ao pé da letra, não sei como é que vai ser. O pessoal está passando aqui e buzinando. Vocês podem ver que eu estou aqui na Praça das Comunicações, já tem uma bandeira da CVC aqui junto, porque, de certa forma, a Gramado tem o DNA da CVC. Primeiro que o empresário Guilherme Paulos, que é cidadão gramadense, ele recebeu o título de cidadão gramadense, ele é uma pessoa muito ativa na área do turismo, aqui em Gramado, há longos anos, e quando ele iniciou a CVC, ele iniciou também aquele todo trabalho, ele conta na história dele, do turismo terrestre, onde ele montava os ônibus, e ele descobriu a Serra Gaúcha como um potencial. E tem outra coisa que eu tenho uma vivência, sei lá, um período em que eu também fui fornecedora da CVC. Inclusive, eu estou aqui, aqui tem a Casa da Pele, do Sr. Loyosui, onde era a malharia da Tomazini. O que acontecia? O Enio, que era o promotor local da CVC, ele reunia os grupos para assistirem os desfiles. Então, toda segunda-feira, eu era produtora dos desfiles, toda segunda-feira eu saía, passava em todos os conveniados que tinham roupa, reunia o número X de roupas, levava lá no centro de convenções do Hotel Serrano, na época, que hoje é o X Serrano. Nós montávamos uma passarela e um grupo de 10 manequins desfilava toda a coleção. Toda segunda-feira acontecia isso, gente. Toda segunda-feira a gente fazia esse desfile e, às vezes, estacionava 10, 11 ônibus lá dentro do centro de convenções. E no outro dia, o que acontecia? As pessoas, quando passavam nas lojas, já tinham uma percepção do que é que se tinha em termos de moda, dos conveniados da CVC. Bom, então, é só desejar boas-vindas a todos, muito sucesso e lembrar vocês, então, que a partir de amanhã, gramado é amarelo e azul e a gente mexe o DNA da CVC. Tchau, tchau.